Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia para o concurso do MP São Paulo aqui no nosso canal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o professor Marcão e nessa aula, de uma forma rápida e simples, através de um método que vem ajudando milhares e milhares de alunos a destravar o raciocínio lógico nos concursos, você vai aprender como gabaritar, preste atenção, como gabaritar raciocínio lógico no MP São Paulo. Então, sem lero-lero, sem quiri-quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. Vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Antes de começarmos aí a quebrar as questões, vamos trocar uma ideia sobre a tríade do método MPP. Sobre a tríade do método MPP. E a tríade do método MPP, ela tem como base três técnicas. Método MPP é o método matemática para passar. É o método matemática para passar. É isso que nós seguimos nos nossos cursos. Tanto cursos específicos, quanto nos nossos módulos completos. Aqui, resumindo a parada, você tem um passo a passo e nós seguimos um método. E esse método, ele vai levá-los, com certeza, a tão sonhada aprovação. Então, vem comigo. Rapidex. Vamos lá. Primeira técnica do método. Primeira técnica do método é o método do I-50. Para que serve a primeira técnica do método MPP? A primeira técnica do método MPP, você vai aprender a interpretar as questões. Você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Por isso que nós falamos, nós patenteamos como método do I-50, porque você já tem aí a metade da questão. Olha que interessante. Interpretou da forma correta, aí a gente passa, a gente vai ali para o próximo degrau, que seria a segunda técnica do método MPP. Qual seria a segunda técnica do método do MPP? Seria a técnica R. Com a segunda técnica, você vai aprender a resolver as questões. Você vai aprender ali a bater o olho e já saber ali o que tem que fazer. Porque é um ciclo. É um ciclo vicioso do bem. O que significa o ICR? Estudar, revisar e exercitar. Aqui a gente não vai direto para o exercício. Tem um passo a passo. Estudar, revisar e exercitar. A maioria de vocês, quando sai um edital, o que faz a maioria de vocês? Vai lá e pega a última prova para tentar resolver. É aí que dá ruim. Por isso que você não aprende raciocínio lógico. Então, tem que ter paciência. Resumindo, estudar, revisar e exercitar. Então, fazendo essa técnica, exercitando, praticando essa segunda técnica, você vai aprender a resolver os exercícios. E a terceira técnica é um complemento da segunda. O que significa a técnica 20-80? 20% de teoria e 80% de exercícios. Por isso que aqui é diferente. Porque aqui a gente foca realmente o que cai na prova. A gente não fica aqui de lero-lero com o aluno. E juntando essas três técnicas do método MPP, você seguindo ali direitinho, você vai chegar no topo da pirâmide, que é a sua aprovação. Legal? Então, falamos aí da tríade do método MPP. Agora, estamos credenciados a aplicar e aprender com o método. Agora, você vai ver na íntegra o método MPP. Então, vamos lá, família. Primeira questãozinha aí na tela. Vamos lá, para cima deles. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Repete aí na sua casa. sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, para interpretar, você vai sublinhar. Beleza? Então, para aplicar o método dos 50, você vai sublinhar. É isso. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Então, vamos lá. A sequência numérica, sublinhar para interpretar. A sequência numérica, tal, tal, tal. Os termos se sucedem segundo um padrão. Mantido o padrão, o décimo quarto termo é o número. Então, aplicando aqui o método dos 50, interpretando a questão, eu já sei que é um probleminha sobre sequência numérica. Beleza. E ele está querendo o décimo quarto termo. Legal? Então, interpretando aqui a questão, já sei que é um probleminha de sequência numérica. E ele está querendo ali o décimo quarto termo. Legal. Agora, eu tenho que resolver. Agora, eu vou te ensinar a técnica de resolução para você detonar esse tipo de questão. Vamos lá. Sequência numérica são padrões. É uma sequência padronizada. Então, vai acontecer uma coisa no início que vai te dar uma base para você encontrar um valor no futuro. Um valor lá na frente. Então, vai acontecer ali alguma coisa no início que vai te dar um suporte para você encontrar um valor lá na frente. Um valor no futuro. Então, vamos lá. É mexer. Você tem que mexer ali na sequência. Você tem que ver se é uma soma, se é uma subtração. Você vai sempre começar assim. Olhar de um número para o outro. Então, colocando a sequência aqui embaixo... Vou colocar aqui para ficar melhor. Um, dois, três, seis, sete, oito, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, sessenta e seis, sessenta e sete, sessenta e oito. Deixa eu contar aqui quantos termos tem essa sequência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, ele quer o décimo quarto. Então, vou colocar aqui mais dois números. Legal. Agora, vamos lá. Eu vou analisar aqui de um número para o outro e vou tentar verificar ali, né? Vou tentar visualizar ali dentro da sequência o que está acontecendo. Olha, ficou muito claro que de um para dois ele somou um. De dois para três ele também somou um. Agora, para passar para o seis, agora que são elas, para passar para o seis, ele somou os três números anteriores. Pô, que loucura, Marcão. É isso aí, olha. Um mais dois mais três, vai dar quanto? Seis. Olha que legal. Aí, segue esse padrão. O que acontece no início, vai se perpetuar ali por toda a sequência. É um padrão. Vamos lá. Seis para sete. Presta atenção. Estou indo devagarinho. Vai somar um. De sete para oito. Vai somar um. Agora, para passar para o vinte e um, olha que interessante. Ele vai somar os três anteriores. Seis mais sete vai dar treze. Treze mais oito, vinte e um. Aí, um abraço. Você já descobriu ali a lei de formação. Ó. Vinte e um para vinte e dois ele vai somar um. Vinte e dois para vinte e três ele vai somar um. Para passar para o sessenta e seis, ele vai somar os três anteriores. Vinte e um mais vinte e dois mais vinte e três vai dar sessenta e seis. Aí, um abraço. Já descobri ali o padrão. Sessenta e seis para sessenta e sete ele vai somar um. Sessenta e sete para sessenta e oito ele vai somar um. Agora, o próximo. Eu tenho que somar os três. Sessenta e seis mais sessenta e sete mais sessenta e oito. Isso daí vai dar duzentos e um. Agora, o próximo cara, né? Você sabe que eles são ali consecutivos. Então, o próximo cara é só somar um. Duzentos e um mais um vai dar duzentos e dois. Então, o décimo quarto termo é duzentos e dois. Então, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Quem gostou dessa primeira questão, grita eu. Coloca aí no chat se você curtiu essa primeira questão. Legal? Então, a primeira foi para a conta. Tudo lindo. Passamos aí para a segunda questão. Então, é sempre assim. Primeiro a gente interpreta. Depois a gente resolve. Essa é a essência do método da MPP. Primeiro interpreta. Depois resolve. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Sublinhar para interpretar. Método dos cinquenta neles. Considere a afirmação. Todo atleta tem boa saúde. É correto concluir que... Família, vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender aqui nessa questão. Isso aqui é um probleminha de equivalência. Pô, Marcão, como é que você sabe que esse probleminha é de equivalência? Aí vem a maldade da questão. Tá? Anote isso aí. Porque isso é uma dica ouro, né? É só a galera dos cinco por cento que tem acesso a essas dicas. Eu estou revelando para você nessa aula gratuita. Então, aproveite porque realmente é uma dica ouro. Presta atenção. Sempre que você se deparar com esse cenário... Qual cenário? Uma afirmação com todo. Seguindo de uma partícula conclusiva. O probleminha é de equivalência lógica. Por quê? O todo, ele é uma variação do centão. Então, eu posso trocar o todo pelo centão. Aí a questão vai ficar fácil. Todo atleta tem boa saúde. Reescrevendo essa frase, seria... Se uma pessoa é atleta... Então... Né? Então... Tem... Boa... Saúde. Tá? Se uma pessoa é atleta, então tem boa saúde. Então, o todo, resumindo a parada, ele pode se transformar no centão. Agora, eu estou em casa. Por quê? Equivalência da condicional. Equivalência do centão. Temos duas. Né? Temos a equivalência a um. Qual é a regrinha da equivalência a um? Nega tudo e depois inverte. Né? Isso? Mantenha o centão na frase. Nega tudo e depois inverte. E temos a segunda equivalência, que é a regrinha do Neymar. Nega a primeira ou mantém a segunda. Marcão, que loucura! É isso aí. Vem comigo, ó. Aqui, ó. Se então, ó. O que eu vou fazer agora? Vou aplicar a primeira. Ó. Primeira regrinha de equivalência. Qual é o nécta? Qual é o bizu? Nega tudo. Ó. Se uma pessoa é atleta, vai ficar se uma pessoa não é atleta. Se uma pessoa tem boa saúde, vai ficar uma pessoa não tem boa saúde. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter, ó. Ó. Tem que negar, ó. E inverter, ó. Tem que negar. Inverter. Então, negando e invertendo, como ficaria a equivalência 1? Se uma pessoa não tem boa saúde, então, não é atleta. Tem isso nas opções? Tem. Está aqui, ó. Na letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, apareceu o todo, seguido de uma expressão, né, conclusiva. Probleminha é de equivalência lógica. Cara, Marcão, por que isso? Por que que, cara? Porque Deus quis. E ele quer o teu bem. Cara, vamos lá. Apenas siga o método. Anota isso aí. A gente não tem tempo para ficar aqui de quiri, quiri e corococó. Você não quer passar na prova? Então, acredita no método. Porque esse método vai te aprovar como aprovou aqui a Francine Scandiuzzi, a nossa aluna aqui, que já está trabalhando lá no TJ. Olha que depoimento sensacional da nossa aluna do grupo dos 5% que seguiu na íntegra o método MPP. Vamos lá. Minha mãe comprou o curso para mim, focado no TJ São Paulo Interior. E desde a primeira aula, eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina e vocês conseguiram deixar muito leve, animada. Então, queria deixar o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigada, Marcão e Renato. Vocês são incríveis e eu indico para todo mundo. Francine Scandiuzzi, aluna do grupo dos 5%. Então, é o que a gente fala, né? Porque a gente já sabe o que acontece aí. Você vai lá, compra lá esses módulos completos, aí chega na parte de matemática e raciocínio lógico, rola aquela decepção. Porque realmente, os caras deixam muito a desejar. Os caras te enchem de teoria e resolvem um ou dois exercícios. E tem cursos aí, né? Isso a gente sabe através de relatos de alunos nossos. Tem cursos aí, até cursos de nome, né? Que o cara realmente só dá teoria, não resolve um exercício. Aí, o que acontece na hora da prova? Vem aquela decepção. Você acaba chegando, né? Você acaba tendo uma ideia errada de que, pô, matemática e raciocínio lógico não é para você. E você acaba ali desistindo do seu sonho. Então, se você realmente quer um curso focado, quer um curso onde você vai aprender raciocínio lógico e matemática para passar, é o nosso curso específico do MP São Paulo. E esse curso, ele está com cinco bônus. Então, corre lá. O preço está num valor promocional, tá? O valor é promocional. A gente vai mudar esse valor, tá? A gente vai mudar. Então, corre lá, aproveite. O Júnior está colocando aí o link do curso para vocês. O número do WhatsApp dele é esse aqui, 021-9702-99443. Esse é o número do WhatsApp dele, tá? Então, qualquer dúvida, quer ter mais informações, adicione ele aí. E, cara, não perca tempo. Porque a única coisa que não volta é o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos na vida. Ah, Marcão, quando faltar uma semana para a prova, eu compro o curso. Cara, vamos orar por você, tá? Então, está aí o nosso curso. O link também está aqui na descrição do vídeo. E agora, como eu falei, é contigo. Beleza? Vamos lá? Porque tem mais um probleminha aqui para a gente resolver. Olha aí. Primeira coisa que a gente vai fazer na questão. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 níveis. A negação de nenhuma cobra voa é... Então, vamos lá. Ele está querendo aqui a negação. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha de negação. E ele está querendo saber a negação do nenhum. Negação do nenhum. Qual é a regrinha para negar o nenhum? É o PEA. Qual é a regrinha para negar o nenhum? É o PEA. Então, existem três maneiras de negar essa frase. Nenhuma cobra voa. Aí você vai trocar o nenhum pelo PEA. Aí poderia ser, a primeira forma, pelo menos uma cobra... Pelo menos uma cobra voa. Ou existe uma cobra que voa. Ou... Ou... Alguma cobra voa. As três formas estariam corretas. Mas olhando aqui, com certeza ele optou pela primeira. Pelo menos uma cobra voa. Uma cobra voa. Que está aqui na letra A. De aprovado no meu concurso. Então, marca o V da vitória. E vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha dessa aula maravilhosa para o MP São Paulo. É isso aí. Mas não vai embora. Por quê? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Quer o resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo. Sim ou não? Quer ter acesso ao resumo dessa aula com todas as minhas anotações? Com todas essas dicas? Sim ou não? Então, família. Vamos lá. É muito simples. É muito fácil. É só você clicar no grupo VIP do MP São Paulo. O Júnior está colocando aí o link do grupo. Só você clicar aí. Ou aqui na descrição do vídeo. Nós colocamos também aqui embaixo. Em algum lugar aqui embaixo tem esse link. É só você clicar e entrar no grupo. Porque daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, vai acabar a nossa aula. E a gente vai disponibilizar esse resumo para você. É um presente do Matemática para passar para você. Legal? Beleza? Então, vai lá. Entra no grupo VIP que daqui a pouco tem um presentão lá para você. Beleza? E, como sempre, a gente deixa uma frase aí motivacional para vocês. E essa frase, ela me representa. E eu gosto de manter essa frase em várias aulas. Porque realmente é o que eu levei para a vida. É o que eu uso. E é o que eu faço até hoje. Então, vamos lá. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.